Boa noite pessoal! Estamos aqui para fazer um brinque exótico Típico paulista Nossos amigos e já conhecidos André, Heitor E Caio O Delar pelo Aix E como é que chama o drink? Limonizer Não é só um drink É uma cultura E séria para a vida inteira Começamos Com um leve Espujão De álcool Na boca É álcool puro Álcool que sua mãe limpa a casa Isso Agora Um simples produto Que se pinga No nariz Começa pingando no olho E na boca Não gasta muito Que eu tenho Tenho que voltar para casa ainda Olha É nariz né Nariz para onde deveria ir mesmo E olho depois Nariz Olho Jogar no olho Que faz bem também Tudo que é para o nariz É para o olho também As coisas são feitas assim É uma coisa só Isso Agora ele está legal É dicas para uma grande noite Não esquecido Luca Você poderia estar aqui E agora vamos ao limão Um pouco de vodka No limão Nossa Alcool eu diria Alcool de cozinha Um pouquinho de cinza Não É o Johnny É o Johnny Toma pitada Para ficar gostosinho Olha Um pouquinho só Mais álcool Desinfetar né E agora Vocês podem comer Como se fosse uma carne Não Mas é olho Nariz E boca Espirrem primeiro no olho No nariz Conta até três hein Um Depois come Uma puta mordida forte Um brinde Um brinde Noiiiiiice Beijo Aaaaaah 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 Borde forte Forte Borde forte Borde forte Com vontade Aaaaaah Isso Passa nos olhos Aaaaaah Segura Aaaaaah Aaaaaah Chega Chega Que nem os caras como desliga Pelo colocou limão nos olhos Ele não tá legal Deixa melhor procurar o homem Para de filmar Tá, tá diferente É uma aparência ousada Já perdeu a graça Caralho, é isso Isso faz bom para a saúde É um drink limonizer paulista Aprovado E já a venda É isso aí pessoal Seguimos os papéis O que acontece Caio? Essa porra de faca não corta Segurança máxima, sem perigo algum E isso, muito bem Vamos ver se corta Vamos ver se corta É um experimento É um experimento É um experimento Vamos ver se corta Melhor uma experiência né Caio Mota a força Mota a força Não cortou Só na piada Pode dar força aí Só cara forte Caralho Agora vai se corta Agora vai se corta Agora vai se corta Agora vai se corta NFC NFC Press and freeze Espera a cabeça de freeze Apoio New drinks New drinks Boa, cinco minutos Vai dar Vai dar Vai, vai Vai, vai Você já tá quase Nossa, porra A pera E aí Deixa eu ficar Não vou ficar Enfim Não vou ficar Não vou ficar Não vou ficar Se não Não vou ficar Enfim É bom Esse bode Caio Eita Bota o dedo pra lá, mano, vai ficar Caralho, caralho Caralho, caralho Bota a mão pra lá, mano Chama essa porra Fugor, Fugor Fugor, Fugor Pra mear o rolê assim, entendeu? O cara constateu de dia Dia bonito do nível O cara constateu orfano 8 da manhã, São Paulo Olha ele ali Ah que bom que Deus Eita Que bom Música Música Música